Música Essa conferência é fruto de um processo de discussão regional na cidade de Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul, em todos os estados, onde a gente vem construindo um conjunto de agendas em favor da implementação dos SUAS, do Sistema Único de Assistência Social, que já tem avançado muito, né, com vários programas, vacinações, com várias normativas e orientações, mas que na vida e na prática ainda tem muito a ser construído e ser conquistado, né. Uma das prerrogativas, enquanto trabalhadores, a gente também faz parte do Fórum Estadual de Trabalhadores do SUAS e Fórum Municipal de Trabalhadores do SUAS, é a luta por concurso público, por construir essa política com, de fato, com profissional, com qualificação técnica, né, então, atuar na desprofissionalização da política, né, com política pública de direito, né, do cidadão de dever do estado. Então, uma das questões é a luta por concurso público, é a luta contra as terceirizações. Então, a gente vem trabalhando muito nessa agenda pela profissionalização dentro do SUAS. Então, aí, essa agenda política, os trabalhadores estão aqui reunidos na aliança com os usuários, também, no sentido de garantir um padrão de qualidade, de fato, de atender os serviços para ter atendimento com maior qualidade ao usuário. A gente acha que atender a necessidade do usuário, poder estar mais ligado e mais às questões das vulnerabilidades que a atendida da população, ela passa pela qualificação do atendimento por RH e não só assistente social, mas assistente social, psicólogo, terapeuta ocupacional, né, várias profissões, o administrativo, o porteiro, então, é toda uma gama de trabalhadores que tem que estar dentro do serviço para poder acolher esse usuário na sua necessidade, poder encaminhar, né, com pronto atendimento, com serviços, programas e benefícios que possa acolher. Então, a nossa luta é essa, né, pela materialização, de fato, do assistência enquanto política de direito, mas com concurso público, com trabalhador valorizado, né, e várias outras agendas aí que vão na contramão deste momento, que esse momento, ele é um momento que tem sendo aprofundado no Brasil inteiro toda a questão da terceirização, da precarização do trabalho. A CIDADE NO BRASIL